Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E galera, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês o deck que eu acredito que a partir de amanhã vai se tornar um dos decks mais apelões do Clash Royale, beleza? Que é o deck de Lava Round, por que motivo Flakes? Porque pra quem não sabe, a partir de amanhã, na sexta-feira, tá? Não sei que dia tu tá vendo o vídeo Mas vai ser liberado o clone, que vai ser o novo feitiço do Clash Royale e na minha opinião, o clone combinado com o Lava Round, cara, vai dar trabalho Tá legal? Diferente do Tornado e do Barbaro de Elite, que foram as últimas cartas a serem implementadas no jogo, que também foram um fracasso Que na boa, ninguém tá usando elas, eu sei que agora vai aparecer alguém que tá usando e vai falar Pô Flakes, que foi um fracasso que eu tô usando, meu amigo ali tá usando, mas não tá? Não tem ninguém usando essa carta Ninguém, eu digo a grande maioria das pessoas, é claro que tem alguém que usa Tornado, é claro que tem alguém que usa Barbaro de Elite Mas, se for comparar no público em geral de Clash Royale, principalmente a galera, a partir dos 4 mil troféus Que são os top players do jogo, são pouquíssimas, pouquíssimas as pessoas que estão usando, tá legal? Já o clone, eu acredito que vai ser bem diferente, eu acredito que ele vai sim ser bastante utilizado E como eu falei pra vocês, com o Lava Round, ele vai ficar pelão, tá? E eu vou explicar pra vocês hoje o motivo disso Bora lá pessoal, vamos startar aqui uma partida no multiplayer E vamos ver contra quem jogar contra o John Yang do clã Xing Ling, cara Ele tem 4.248 troféus, tá? Eu comecei com uma mão bem michuruca Que? Tá, não é normal É que eu fico meio assustado quando a galera ataca essas cartas Que não costumam ser muito utilizadas, beleza? Eu não vou reclamar, é muito bom jogar contra a Double Príncipe Ainda mais quando tu tem... É literalmente Double Príncipe, cara É sério isso, cara? Será que tem pecão também? Cara, se for pega Double Príncipe vai ficar muito interessante, tá? Lápido em cima do Príncipe dele E eu acredito que ele vai pro famoso Beleléu, meu amigo Caramba, cara! Isso não é muito comum, tá? Ainda mais aqui a partir dos 4.200 troféus Bora lá galera, vamos preparar o Lava Round Pra resolver, pra na verdade realizar o nosso primeiro combo nessa partida, tá? Ele tacou do outro lado, cara Qual que é a desse rapaz? Eu não tô entendendo, tá? Eu realmente não tô entendendo Vamos lá galera, qual que é a ideia do feitiço de clone com o Lava Round? Basicamente... Cara, ele não me deixa falar! Ele não me deixa falar! Vem pra cá, Príncipe! Vem pra cá, fica na tua aí, ó Fica quietinho na tua E eu vou ignorar o Príncipe dele Que ele vai dar muito pouco dono na minha torre E tá zoando que ele congelou a torre, cara Tu tá zoando com a minha fuça, né? Ô John Eu vou levar a torre dele, galera Eu tô tentando explicar pra vocês Mas tá muito complicado jogar e explicar ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá, vamos tentar dar três coroas nele Eu acredito que vai ser difícil Tá? Mas eu acho que vai... Na verdade vai dar sim, cara Ele não tem zap? Tu não tem zap, ô John? Como assim, cara? Dei três coroas nele, tá? Muito vale... Deu... Valeu a pena essa partida, hein? Caramba! Não é normal dar três coroas de lava round Na verdade, de lava round é normal sim O problema é... É que eu não tô acostumado aí pra três coroas Normalmente eu só vou pra duas E começo a defender Jogar agora contra o A, LED B, 12 e 21 Vamos lá, galera Vou tentar explicar pra vocês agora Definitivamente o motivo que o lava round com o clone vai ficar muito apelão, tá? Se o cara me permitir falar e jogar ao mesmo tempo Mas bora lá Basicamente, a partir do momento que teu lava round Chegar na torre do teu adversário Tu vai poder usar o feitiço de clone nele Tá? Na verdade, tu pode usar em qualquer lugar Mas o ideal é quando o teu lava round chega na torre Tá certo? E o que que esse feitiço faz Pra quem ainda não sabe Basicamente, tu consegue clonar Uma certa quantidade de tropas Que vão ficar dentro desse feitiço Tu vai gerar... Por exemplo, se tu tem duas arqueiras Tu vai tacar o feitiço nas arqueiras E elas vão virar quatro arqueiras, tá? Só que duas dessas arqueiras Que são as clonadas Vão possuir apenas um de vida Maravilha? Eu sei que é meio complicado explicar sem ter a carta em mãos Tá? Ainda mais jogando a vez Eu tenho uma porcaria Mas eu tô dando o meu melhor Beleza? Ô Valkyria Se tu morrer vai ser muito bom Tá? Muito obrigado Valkyria Você é um amor de pessoa Vamos lá, galera Preparar o combo de lava round Tá certo? E ele tá de gigante real, cara Beleza Se ele não tiver tronco ou zap Essa minha jogada vai ser muito boa, tá? Vamos torcer pra quem não possua Mas enfim O que que vai acontecer com o lava round? Basicamente, quando teu lava round chegar na torre Tu vai poder usar o feitiço de clone nele Tá legal? E quando... Ou seja, vai aparecer mais um lava round E esse lava round que vai brotar Ele vai possuir apenas um de vida E quando teu adversário matar o lava round Ele vai também, galera Gerar os lava pups Ou seja Tu vai ter dois lava rounds em campo Tá certo? E um deles vai morrer Então tu vai ter um lava round inteiro E um monte de lava pups em cima da torre do cara Tá certo? E a partir do momento que o adversário de vocês Matar esses lava pups Tu vai poder atacar o teu mineiro na torre do cara E quando o outro lava round explodir A torre, todas as arqueiras Ou mosqueteiras Ou que ele ter atacado pra matar o teu lava round Vai virar no mineiro E tu vai ter mais uma horda de lava pups Em cima da torre dele, tá? Eu sei que ficou meio confuso explicar Mas eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês na partida Se eu conseguir vai ser muito bacana, tá certo? É que o ideal era eu poder ter a carta agora pra testar Mas como eu não tenho A gente vai fazer o possível pra mostrar pra vocês, tá? Vamos lá Eu também vou deixar um link aqui na descrição Pra vocês darem uma olhada na carta De algum youtuber que postou que é parceiro da Supercell, beleza? Vamos lá galera Deixa eu segurar o lava round dele Ó, eu vou conseguir tacar mais um lava round em campo, tá? Ó, basicamente é isso aí Suponha que um lava round desses daí é clonado E só possui um de vida, tá bom? Vamos esperar que ele morra Deixa eu defender aqui também Porque não é bom Na verdade nem vou precisar defender Porque a minha torre dele já vai pro saco, tá? Olha só Suponha que um lava round explodiu Eu vou ter um lava round na torre dele E mais um monte de lava pups Então vai ser muito fácil Levar a torre do teu oponente, cara Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, tá certo? Então galera, o vídeo vai ficar por aqui Eu vou levar a torre dele Não, não vou dar três coroas não Tá, já querei demais Tá certo? Já querei demais Então galera, o vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram, deixa o like de vocês Eu sei que ficou mega confuso esse vídeo Porque sem ter a carta aqui pra testar Eu não consigo deixar muito claro Tá, o ideal é realmente ter a carta E mostrar em exemplos pra vocês Mas galera, abraço do Flakes E já digo uma coisa Se você tem lava round, se prepara Que amanhã teu deck vai ficar monstro Fechou? Fui!